Quanto vale o teu sonho? Quanto vale o teu tempo? Quanto vale a tua diversão? Quanto vale a tua palavra? Quanto vale a tua imaginação? Queremos compartilhar uma ideia. No nosso cotidiano, somos constantemente desconfrontados com relações de compra e venda. Nossa comida, nossa segurança, educação e saúde, tudo isso tem um preço. Por isso, vivemos num momento em que até alguns valores, ideologias e estilos de vida entraram nesse jogo mercadológico. Como artistas, nosso maior sonho é conseguir viver daquilo que acreditamos fazer bem. E sabemos dos percalços que existem nesse caminho. Um deles é a questão de como colocar esse valor monetário de compra e venda em algo que representa nossa identidade, personalidade e até sentimentos. A partir disso, nasceu a ideia do Quanto Vale. Um show em que o público é instigado a converter a subjetividade da arte em valor monetário. Acreditamos que um show é mais do que a simples execução das nossas músicas. É também um momento de entrega, empenho, dedicação e, principalmente, um momento de troca. Também reconhecemos que essa troca acontece de inúmeras maneiras de pessoa para pessoa. Às vezes, infelizmente, nenhuma troca acontece. Por esse motivo, gostaríamos que o nosso público fosse o juiz e responsável por essa conversão de valores, que no nosso cotidiano acontece de um jeito tão arbitrário. Dia 12 de outubro, de 21 horas, na Casa Liberdade. Não compre ingresso antecipado. Não mande o seu nome para a lista. Pague o quanto você acha que vale. Maneiro!